A impressão foi a melhor possível, acho que estava uma ótima estrutura. A Iligasul está ajudando todos os pro players do mundo inteiro, acho que está melhorando cada vez mais o cenário competitivo do PES, ela está apoiando todos os jogadores e a gente fica muito feliz com isso, porque era o que faltava para a gente, um apoio desse nível. Iligasul, essa é a minha liga. A temporada é incrível, a Iligasul está de parabéns pelas organizações, tem me deixado focar somente nos jogos, está me dando todo o suporte possível e eu só tenho a agradecer por tudo. Iligasul, essa é a minha liga. Achei muito interessante, primeiro evento já da Iligasul, contar com tantos jogadores excelentes do mundo todo, principalmente da Europa e das Américas, no caso. Fiquei muito feliz de ser embaixador também desse projeto e tem tudo para ser melhor ainda ao longo dos anos. A parceria é muito bacana desde o início, a gente tem uma relação de amizade também, não é só uma relação comercial, enfim. Eu estou muito feliz de estar no projeto, tenho vários amigos também, jogadores que estão na Iligasul e eu fiquei feliz de poder contribuir também com o crescimento da liga. Eu acho que isso foi muito legal. Iligasul, essa é a minha liga. Eu fiquei orgulhoso de ter sido convidado para trabalhar desde o início. É natural que quando foi na primeira experiência, quando foi a inauguração da sede do Iligasul, eu fiz um contato com o Renato e vi que grandes jogadores estavam ali. Por fato de ser pioneiro com a narração de futebol digital virtual e vi o confronto de inauguração, eu ofereci meus trabalhos para que nós possamos fazer ali essa parceria. A intimidade é muito grande, tenho grande admiração por todos, cada um sabe fazer um trabalho excelente e a qualidade é essa que vocês acompanham no canal Iligasul. Iligasul, essa é a minha liga. Alô galera, vote na Iligasul para a melhor organização em esporte do Brasil. Iligasul, essa é a minha liga.